Não é sonho não, é real, pode vir, é verão, é legal, pega o seu, é gelato, dá cacau. Mais gostoso que o outro, cheio de chocolate, refrescante, sei igual. É real, pode vir, ser feliz, é legal, pega o seu, é gelato, dá cacau. Tem vários sabores, cheios de chocolate, refrescante, sei igual. Feliz verão, feliz hoje. É real, pode vir, ser feliz, é legal, pega o seu, é gelato, dá cacau. Gelato, é o picolé da Cacau Show. E você, já conhece? Passe agora mesmo na Cacau Show, na rua Monsenhor Júlio, no centro, e prove essa delícia. Não é sonho não, é cacau show.